Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da Lenda Viva Crebral. Eu sou o Leandro Kafa e está no ar mais um Crebral Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tibuíze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Cris Brown ensinando sua filha a dançar Michael Jackson. Veja a seguir. Se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Cris Brown divulgou esse vídeo fofo com sua filha durante o ensaio. Que demais, hein? Cris Brown e o Ho-Haw simplesmente estão fofos. Que lindo ver eles juntos. A Tim Breeze está em festa nesse momento. E aí, gostou de ver o Crebral Ho-Haw? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Cris Brown dá atenção a fã e tira foto com ela. Que carinhoso Breeze, hein? Recentemente. Veja a seguir. Cris Brown alcança a incrível marca de 125 milhões de seguidores no Instagram. Simplesmente Lenda Viva. Fã faz pintura incrível do Cris Brown. Uma verdadeira perfeição de pintura. Veja a seguir. Como é bom ser Tim Breeze? Fã dessa lenda viva chamada Cris Brown. Continue ouvindo e transmitindo algo Breeze. É muito importante. Vamos na ação Tim Breeze. E não pare de fazer stream do Cris Brown em todas as plataformas digitais. Vamos Tim Breeze. Não deixe de assistir os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação Tim Breeze. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Aperta o botão gostei e compartilhe suas redes sociais. Afinal, é grátis. Não vai te gostar nada. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre Lenda Viva Crebral. Os melhores conteúdos sobre Lenda Viva Crebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui nação de Breeze. Peça sempre que Deus ilumine seus pensamentos e lhe dê sabedoria para fazer as melhores escolhas. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.